Essa aqui não é mais recomendada, que é o carbonato de amônia mesmo, que é bem mais forte. E basicamente ele causa uma descarga de adrenalina. Está aqui em Campinas, na garagem dos sonhos, como prometido, treino de hoje, eu e Horst a gente vai treinar, mas a gente não vai fazer o treino. Espera aí, vocês vão treinar, mas não vão fazer o treino? Não, a gente vai treinar, mas a gente não vai fazer o treino gravado. Gravado. Porque eles cagaram? Não. Eu desafiei ele para treinar e ele cagou. Ah, vou treinar com o Moraes, correu. Mentira. Mentira. Porque o treino, o treino dos caras é diferente, eu topo vir fazer, a gente topo vir fazer com vocês, mas adaptado, para a gente vir despreparado assim para fazer um full body, diferente. Então, como que é a divisão hoje? Hoje é só o upper body, o nosso treino C1. O que é o upper body? É só... Superior. Só superior. Então, você... Hoje a gente provide carga de forma diferente, do começo da semana, o nosso treino hoje é baseado em rest pausas. Então, o único que a gente não faz rest pausas vai ser o de começo. A gente faz uma série de 5 a 9 e uma de 9 a 15, pelo risco de lesão fazendo rest pausa no treino para a parte de espessura de dorsal, né? É perigoso. Então, são quantos exercícios para cada grupo muscular, por exemplo? Vai ser. Ele tem um foco, por exemplo, hoje você vai dar um foco maior em costas? É. A gente está fazendo a primeira camada de volume do nosso treino. Vão ser só dois para dorsal, um para peito e um para ombro e um para tríceps. Tá. E daí... A partir disso, se passar uma semana, talvez a gente tente incrementar o treino de dorsal, aqui, por exemplo. Tá. Conforme cada exercício, você vai... Nesses aqui, por exemplo, nos outros, no treino, por exemplo, de segunda de dorsal, como é que a gente provide? A gente mira 6 a 12. Quando a gente chega em 12 ou 11, uma carga X, a gente aumenta ela para cair para 6. Aham. Nesses de hoje, o que é a... Tirando essa primeira série, mas nos rest pauses, como é que a gente provide? A gente tenta manter sempre 6 a 8 no primeiro bloco e aumentar nem que seja um quilo por semana. Entendi. A gente se mantém sempre nesse... Aí essa semana é o volume 1, depois o volume 2 e o volume 3. Então vai... É, daí o volume, tipo assim, só que a gente não vai ser volume 1 em tudo, tá ligado? Vai ser volume 1 em dorsal. Aí depois o volume 2, quando a gente subir, a gente vai subir em dorsal e posterior de perna. E talvez um pouco de quadríceps também. Que daí é voltado para as falhas dele. Pra ele. Que a gente quer melhorar, tá ligado? Isso é ajustável. É ajustável, é ajustável. Você vai... Você vai sentindo... E às vezes assim, ó, não é... Nem sempre... Nem sempre é só o volume que a gente tá buscando, tá ligado? A gente já sabe que... Muita dificuldade dele de posterior, por exemplo. É por conta de encurtamento. Então nesse caso, se a gente subir o volume de posterior dele, vai dar um efeito contrário. Então junto com o treino, a gente tá fazendo um trabalho com fisioterapeuta, que é a sociopata. Ele tá fazendo um trabalho agora com a minha esposa, também com a Bru. Que faço da parte de correção postural. Pra melhorar isso. Entendi. Porque tipo, a gente já aumentou o volume e não melhorou, tá ligado? A gente foi ver como é que ele tava. Então é... A postura dele e o bicho tava todo... É aquilo que a gente conversou no outro vídeo. O atleta, ele tem que tá com você, porque você tem que ir lá lapidando o tempo todo. É. Que você tá sentindo... É... Dá pra treinar o cara a distância. Dá. Porém, não é a mesma coisa. Ele sempre deu. Já deu pra ganhar vários ProCard de distância. Mas não é a mesma coisa. Mas como tipo assim, além dele tá indo pro Olimpia, ele ser meu amigo pessoal, faz questão de acompanhar de perto esse. E também porque eu preciso de um parceiro de treino bom, né, cara? Ah... Pera, tem que... Essas bichicas, né? Tô aqui, você nunca condenou pra treinar. Então, basicamente, o nosso aquecimento é intuitivo também. Não é aquele aquecimento engessado de tipo, duas séries de 15 a 20 e depois começa. A gente começa com uma carga bem baixa, faz as contas achar que precisa pra aquecer. E vai subindo a carga até chegar perto da carga de trabalho. E aí, conforme a gente sobe a carga, a gente vai diminuindo o número de repetições. Que... A moral, a gente nunca cansar no aquecimento, né? Mas, como a gente vai trabalhar com carga alta, é bom o corpo ir reconhecendo a carga pra diminuir o risco de lesão também. Então, às vezes, a gente até aquece com a carga de trabalho. Mas a gente faz, sei lá, uma repetição, duas, só pra sentir, pro corpo reconhecer. E aí, começa a série. E a gente faz isso em todas as séries, né? Essa animadinha tem lá na academia, Matheus. Foi o que que eu levou. Ah, você que pegou? Aham. Quando eu fui lá, tinha duas. Desenrola pra mim também. Desenrola pra mim também. Desenrola pra mim também. A casa é sua. Como é que eu vou chegar aqui? Treinando. Por isso que eu vim pra você de treinar. Deixa eu só virar aqui para a cadeira Então, você, só para o pessoal entender, você está reconhecendo a carga Então você vai só sentindo Até achar mais ou menos a carga de trabalho Achou a carga, aí você vai fazer uma série que vai estar valendo Aqui vão ser duas, aqui vai ser uma série e um back-off set Aí nos próximos exercícios vai ser só uma série Essa série tem que ser bem aproveitada Mas o back-off a gente reduz a carga Reduz a carga Reduz a carga Para se manter logo a 15 Entendi, você vai fazer com uma carga, mantém mais ou menos a repetição De 5, você ia fazer de 6 a 12 5 a 9 5 a 9 E depois de 9 a 15 Tá, aí você baixa um pouco a carga E quando trava, a repetição só é de uma repetição forçada? Não Uma repetição mais A gente não se ajuda Entendi Só ajuda se, por exemplo, estiver fazendo um hack ali e morreu lá embaixo Porque, por exemplo, a gente não tinha começado a fazer o log do treino ainda E agora a gente vai começar Então, 6 repetições tem que ser Muito bem feito Não, 6 repetições Não 6 repetições 4 e 2 que ninguém empurrou pra cima, tá legal? 6 repetições sozinho Às vezes, aqui na série de rest-pause a gente trabalha com uma, duas repetições forçadas Mas, na segunda e terça não É só se, obviamente, pode ser algum problema e o cara ficar travado embaixo da máquina A gente tá reconhecendo a carga A gente vai progredir hoje A gente diminui muito o risco de lesão Que é o que a gente mais tá tentando evitar Não sei, irmão Que é feio pra caralho, tá legal? Já viu alguém fazer com essa carga aqui, né? Eu já vi Ah, ouro Aqui agacha quando seis processos tá quinta A gente tá aqui discutindo A gente vai conseguir fazer com essa carga, não, porque a gente nunca usou ela Mas nós vamos conseguir sim . 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 Amônia, essa aqui não é mais recomendada, a gente usava essa daqui antes, que é o carbonato de amônia mesmo, que é bem mais forte E basicamente ele causa uma descarga de adrenalina, quando tu cheira ele, tanto que ali nos anos 20, anos 30, eles passavam o nariz de boxeador, que era uma calteada para os caras guardar Caraca, velho Então essa descarga de adrenalina dá uma forcinha a mais seis, quatro, alvo um, dois um, quatro um Briga, briga, briga Quantos quilos tem a aí Snez? Tem, a gente conta com placas geralmente, são três Mas é que, pô, três, placa nessa Nasceu o Roast aqui, cara E placa pra caralho, meu Que a gente fica Como a gente fica Deitado aqui, cara Aí isola qualquer outra ação Que tu consegue fazer pra roubar, tá ligado? Porque muita gente Faz remada curvada Que não é tão curvada assim Os caras fazem já com o tronco Assim, ainda Deu uma roubadinha pra pé Fica realmente 90 graus e não tem como roubar Então, é uma carga Considerável até Tô pensando que três placas pra nós na remada curvada A gente faz Com muito mais facilidade e muito mais apetição Só que aqui a parada já é diferente Porque quando sua conta estável não tem como ser roubada É, remada curvada mesmo Pra fazer o nosso Backoff set Que é ficar No range de 9 a 15 E depois a gente vai começar O nosso reticol Vamos lá Tiva Tiva Amor Tiva Amor Amor O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?